Gente, começando mais um novo vídeo de Final Fantasy Tipo Zero apresentado por mim, eles sejam muito bem-vindos Peço dedos já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição para praticar esse jogo e outros mais Vamos começar a minha terceira missão Capturar Fortaleza de Togorete Fortaleza de Togorete Fortaleza de Togorete Fortaleza de Togorete e o Fortaleza de Togorete 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 E a moda pula é muito feira! A CIDADE NO BRASIL Code 9-0! Eles têm brechado a porta! Code 9-0! Code 9-0! Help! The Guardian! Help! Help! Emergency transmission. We've lost contact with Company 793 in the west. Units taking the stronghold. Proceed with caution. Huh? They're locking us in here? The security systems have activated. They're programmed to attack intruders. Certainly, that would be us. 10 meters to disable the energy wall. Stand by until we get started. Ah! Perdi a CC! Leave it to me! Ah! 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 Back to the destroyer. Ah! 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 So dönem! Ah! 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 eu tô só perdendo personagens eu tô só perdendo personagens com esse monstrão ai ele não morre de jeito nenhum mano Retreat! Retreat! Literalmente Suba? Como eles conseguem chegar tão longe? Suba? Attaque! Advance! Attaque! 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 Eu estava sobreconfidentemente Attaque! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Achei que pelo menos poderia ressuscitar né, cheguei ai Não, eu ainda posso... Não, ainda não! Não, ainda não! Não! Vuelta o ataque! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Olha só, mano! Olha só, mano! A weather has turned against us. With this rain, fire spells won't be very effective. Lightning magic will be more effective. Not yet! She won't last. You've got fire in her! You've got fire in her! Vencei! Troféu! Shiva! It's time. Your actions will also face reprisal. One again, if you survive. Coward! I expected more of a fight. Forward! Come on! Come on! It's right there! Come on! Hurry! Get away! Come on! Come on! Run! Run! Huh? 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 Hmm. I'm detecting a Lysi in the Togreth Stronghold! It's a White Tiger Primus Lysi! Not surprising. Contact all units headed inside the Stronghold. Rosine Red! Headed for the Togreth Stronghold! Impossible! A head-on collision? What in the world is the Crystal trying to do? Order all units to retreat! Emergency transmission. Lord Shoyu is headed your way. If you're hearing this, fall back immediately. I repeat, withdraw from the front line at once! So that's... the Femilian Bird to see. Guardian of the White Tiger Crystal. Tell me... Is this the focus you have been given? I have naught to say. I see. Peace! Although the Battle of Togreth was definitively won by the Allied forces of Rubrum and Concordia, What was to be the first clash between Lysi in 500 years resulted in the obliteration of Rubrum's proud city of Togoreth from Orients. Breath of the начинаes of the U.S. Troféus Shots fire! Let's see from the Triféus. Let's see, these two Triféus. Falta só mais um de prata Pra me fazer um vídeo especial sobre menos prata Shots Vamos botar aqui Raridade Não, data da conquista Consegui esse aqui Consegui um Summon, né? Um Idol Terminei o capítulo 2 Quantos por cento? 39% terminar o capítulo 2 Quero passar a mesma porcentagem, mano 40% conseguiram Summon Era pra ser a mesma porcentagem Porque as duas coisas aconteciam ao mesmo tempo Mas tá bem próximo, né? Vamos salvar Capítulo 3 Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like Ativa o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscrevam no canal se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo